Novidade Milvus. Agora no Milvus é possível adicionar um anexo a um chamado aberto. Para isso, clique em Meus chamados. Selecione o chamado e clique em Anexar. Escolha o arquivo. É preciso deixar um acompanhamento para salvar este anexo. Então, clique em Salvar. Para visualizar o anexo, clique em Visualizar anexos. Aqui é possível ver os arquivos adicionados a este chamado. Assista mais vídeos como este e veja outros processos do Milvus passo a passo.